Aplausos 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 Muito amor, frenéticas Dizem até que não pensamos em pensar Que somos aéticas, mas deixe isso pra lá Mas o que importa pra nós É que se dance, dance, dance É que se cante, dance, dance É que se ame até Até que as coisas e as pessoas sejam sensações E emoções frenéticas Até que as coisas e as pessoas sejam sensações E emoções frenéticas Prazer em conhecer Nós vamos bem, bem, frenéticas Prazer em conhecer Nós vamos bem, bem, frenéticas Prazer em conhecer Nós vamos bem, bem, frenéticas